Música Isaura, você esqueceu a correntinha da Fran. Isaura? 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 Ajuda a tirar a mesa. Hoje você lava a louça. Queria te trazer pra um lugar especial. É muito bonito mesmo. Eu preciso te perguntar uma coisa. Você quer casar comigo? Sim! Não! Não! Isaura! Isaura! Isso é hora de passar esse treco no chão? É muito bom! É muito bom! É muito bom! Mãe, eu não quero isso. Não tem que ir. Tem que fazer e pronto. Mas eu quero brincar. Você vai continuar brincando. E o papai? O papai não tem. Seu pai é homem. Nós somos mulheres. É diferente. Isso não é motivo. Se ele não tem, eu também não vou ser. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Eu não tenho que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. E essa é a mais fácil de tirar. Mas eu não posso! Não pode por quê? Porque ninguém vai carregar por mim. E quem disse que a senhora tem que carregar isso? Filha, mas faz tanto tempo! O problema é que a senhora carrega tudo há tanto tempo que nem sabe mais o que está fazendo. Passar a vida inteira com isso cansa, mãe. Talvez não seja o momento. Talvez a senhora não esteja preparada. E quando for eu vou estar aqui. Tá bom? Vou estar aqui, mãe. Alô, filha! Tudo bom? Só queria te dizer que eu acho que já passou da hora. Deu bão de minho. Por outro lado, para começar a se Arcade. Deu bão. Então, quando eu estou fazendo aqui. Fique com muita indenção. Fique com muita endereço. Fique com muita passão. Fique com muitaordina. Fique com muita ponta e não. Não me show it now. Não me show it now.